Música Diretor do Gabinete, licenciamento, registro de atividades de saúde até tem, Ministério da Saúde, preparado, atuadeira para a Organização Mundial, Comércio. E a sexta semana, Ministério da Saúde, o equipa, trabalho, adesão, Timor-Leste, coordenador, assunto econômico, raro discussão com a preparação, setor saúde, rodeadeira para a Organização Mundial, Comércio. Diretor do Gabinete, licenciamento, registro de atividades de saúde até tem, objetivo, o sissor, o motone, equipa, trabalho, adesão, Timor-Leste, socializa com a benefício, nebemac, Timor-Leste, serreta, banheira, adereira para a Organização Mundial, Comércio. Em termos de saúde, não está preparado, não está facilidade, e tem infraestrutura nebemaca, e está começando a desenvolver, começa a radiar, e temos condições, serviço de apoio, serviço de diagnóstico, serviço de laboratório, condições, não está preparado, e está só atubucado, o inseto melhora o serviço da NEPRA. Quando adereira a Organização Comércio Mundial, investimento maior na Etenerraim, o setor saúde tem que ir prontidão, tem que ir pronto, para que você responda a que é um investidor, se não é que é o que mora, que é um problema de saúde, e tem condições para que você atende. E está bem, digamos, que você tem o processo de preparação, para a organização de Comércio Mundial, Timor-Leste tem passos positivos, e tem o progresso de equilíbrio, comparando com a nação, se você não tem aqui, Timor-Leste tem o processo de preparação, A CIDADE NO BRASIL Se nós lutamos, nós podemos aderir a nossa Organização Mundial do Comércio. O Timor-Leste agora é observador. Nós aprendemos quase que os requisitos que nós formamos em termos de goods e serviços. Nós estamos preparando. Nós temos ofertas que nós formamos. Nós avalamos, nós temos discussão. Nós temos ofertas que nós formamos discussão bilaterais com a nação de Sira-Nabemacá. Nós estamos tratando de acordo. Nós estamos atingindo a nossa Organização Mundial do Comércio. Nós temos de fazer saúde e benefícios para nós. Nós temos de importação de imórdia, medicamentos, equipamentos médicos. Nós estamos atingindo a nossa saúde. Temos dados de sua Organização Mundial do Comércio. A nação de Sira-Nabemacá é uma membro da organização. A nação de Sira-Nabemacá é uma membro da organização. Hamutuk na São Ronolo, Resim Lima, inclui Timor-Leste. E fizenha Babu, Lamberto da Silva, Gêmen.